Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy A30s e vamos ver como você faz para criar pastas de aplicativos. Você pode agrupar aplicativos por grupo, por exemplo, aplicativos de redes sociais, aplicativos de banco, aplicativos de delivery, enfim. No caso aqui, eu vou criar uma pasta com aplicativos de redes sociais, por exemplo, tá? Então aqui eu tenho as minhas redes sociais, ok? E como eu faço então para criar uma pasta com elas? Você precisa, então, localizar os ícones dos aplicativos que você deseja criar uma pasta, tá? Então, após você saber quais aplicativos você quer agrupar, você segura sobre o primeiro e arrasta em cima do segundo aqui, tá? Ele já vai criar a pasta. Em seguida, você clica em nome da pasta, vou colocar redes sociais. Pronto. Vou clicar em OK. A minha pasta já foi criada como redes sociais. Quando eu volto, a pastinha redes sociais já está aqui. Agora eu posso segurar sobre o outro ícone e trazer para dentro da pasta redes sociais. Mas eu posso fazer isso também agora aqui com o quarto ícone, tá? E aqui fica, ó, redes sociais. A pastinha aqui, ó, de redes sociais, tá? Eu clico sobre ela e ele abre, fica agrupadinho aqui os ícones, tá? Aqui do caso é na área de trabalho, mas eu posso fazer aqui também na tela inicial, né? Eu criei na tela inicial, mas eu posso criar aqui também no menu de aplicativos, tá? Você pode, então, no caso, segurar sobre o ícone que você deseja criar uma pasta em cima do outro, tá? Então, eu posso arrastar, ó, ele aqui para cima de outro ícone, ok? Ó, criei ali, tá? Ele vai criar uma pasta. O nome da pasta, vou colocar aqui como exemplo sua pasta, ó. E pronto. Quando eu voltar, eu posso arrastar aqui outros aplicativos para dentro dessa pasta que eu criei, ó. Tá? Então, você pode criar aqui também, dessa mesma forma, você pode criar aqui, tanto no menu de aplicativos, como aqui na tela inicial do aparelho, tá? Então, é dessa forma que você cria pastas de aplicativos aqui no Samsung Galaxy A30s. A30s.